Salve família, uma dica rapidinho aqui, tá geral sabe, mas é bom sempre lembrar Alguns amigos, anjo do asfalto, sobre o lance do baú, cara, qual é a medida exata? Cara, a gente vê aí a lei, entendeu? Vê várias coisas falando sobre as medidas Então eu tenho pra mim, né, que é largura, 60 cm, comprimento, não pode estar passando a extremidade da moto Ou seja, ali a traseirinha da moto Tem hora que a gente joga lá pra trás, Brasil, entendeu? Vai sofrer as consequências Altura, altura, 70 cm a partir do assento, ou seja, do banco, entendeu? Até 70 cm, entendeu? Passando disso, mano, se a gente pegar uma fiscalização que tá ciente da lei Vamos ser atuado, vamos ter problema e não vamos ter que...